Olá, meu nome é Stanley Bittar e bem-vindo ao Dr. Hair. Uma das coisas mais estranhas é olhar as nossas fotos não muito antigas e se reconhecer cada vez menos. E isso ocorre principalmente com as pessoas que estão com um quadro de calvície. A boa notícia é que dá para voltar a ter tanto cabelo quanto antes e não é usando nenhuma fantasia de carnaval. Hoje você vai conferir casos incríveis de gente que resolveu garantir a aparência bem mais jovem por meio do transplante capilar. E entre um caso e outro, acompanhe a correria do meu dia a dia. No programa Dr. Hair de hoje, você vai ver o resultado impressionante da cirurgia do Dr. Guilherme. Um advogado que renovou a autoestima que estava totalmente abalada. Tudo, mudou tudo. Mudou tudo. Na família, a esposa que eu acabei de conhecer. Sim, mudou tudo. Que legal. Saiba quem são os famosos que já fizeram transplante capilar na Stanley's Hair e que estão super satisfeitos. Estou parecendo, sabe o Deadpool quando ele tira a máscara? Olha, não é o Deadpool, cara? Tire todas as suas dúvidas sobre calvície e cabelos. O início da cirurgia com anestesia local ou com sedação, dependendo do caso, dura aproximadamente umas três horas. Hoje, no programa Dr. Hair com Stanley Vittar. Quem olha os famosos, pensa que com tanto de sucesso e dinheiro que tem, a autoestima deles é lá em cima. Não. Que eles não precisam de nada. Mas a história não é bem essa. No fundo do fundo, todo mundo quer olhar para o espelho e se sentir orgulhoso da própria imagem. E a gente sabe, sempre dá para melhorar. Principalmente quando o assunto é cabelo. Vou te mostrar agora algumas celebridades que passaram pela clínica e o que foi feito em cada caso. Os amigos ainda ficam me sacaneando que faltou a segunda demão. Eles me sacaneam que parece uma piscina limpinha que dá para ver o fundo. E nós vamos fazer um exame agora, né, doutor? Exato. Esse exame chama tricoscopia. Estou parecendo o Deadpool quando ele tira a máscara? Olha, não é o Deadpool, cara? E eu tomei essa decisão de... Marquei, tipo, do dia para a noite mesmo. Marquei numa segunda-feira. E fiz. Eu decidi. Fui e fiz. A decisão. Vamos fazer uma depilação no canal? Não. Gente, olha só. Quero mostrar para vocês agora o caso do Rogério Vilela, um grande amigo do podcast Inteligência Limitada, que é humorista, desenhista, ator, apresentador. Ele ficou impressionado com o transplante do Richard Rasmussen, quando nós fizemos lá no começo. E foi ele que incentivou justamente por causa da bunda de macaco, que a gente fala sempre da coroa. Tinha uma densidade menor na parte da frente, no meio, mas o que incomodava mesmo era a zona da coroa ali, sem nada de cabelo. Vilela foi lá, fez o transplante, ficou um espetáculo o resultado. E o mais engraçado de tudo isso é que ele gravou podcast até com o curativo. Olha só. Por que que eu estou assim? Fui no doutor Stanley Bittarra, que ele me convidou para fazer um implante. Eu nem precisava muito de implante de cabelo. Por que que eu fiz? Fala, eu não tinha o cabelo belo? Tinha, belíssimo. A barba não era bela? Sedoso, liso. A barba não era bonita? Era bonita. De zero a dez? Dez. Cabelo? Com certeza, dez. Tá vendo? Mas eu tinha aqui um, no Cucuruca, eu tinha uma bunda de macaco. Sabe aquele buraquinho? E aqui quando eu tomava banho, entra na piscina, sabe quando fica mais ralinho? E como meu pai já é carecão aqui, eu falei, vou prevenir. E minha barba tinha umas falhas bizarras aqui do lado que não crescia de jeito nenhum. E cara, não dói nada o procedimento, mas na hora de dormir incomoda um pouco. Você tá com esse negócio aqui e eu não posso dormir de barriga pra baixo. Tem que só dormir pra cima, assim. Eu explicando, agradecendo ao Bittar, o doutor. E eu vou colocando depois da manhã, eu vou tirar isso daqui. Então vocês tiveram esse azar de eu fazer a live com esse... Mas não dá nem pra reparar, mano. Não dá, né? É algo muito discreto, cara. Eu achei isso também. Achou a forma. Eu achei isso também, mano. Quem assistiu O Homem Invisível, né? É. Apareceu aqui no chat o Danilo Gentili. Olha só. Danilo Gentili. Ele falou que mandou um abração pro da Cunha. Ele falou que essa barba de festa junina do Vila, ela tá ridícula. Eu tirei aqui, né? Quer ver? Tô parecendo... Sabe o Deadpool, quando ele tira a máscara? Olha, não é o Deadpool, cara? Olha só, o caso do Vila, ela ficou ótimo, excelente, maravilhoso, né? Eu adorei e eu tenho certeza que ele também. Tem um outro caso muito famoso entre a gente, que eu tenho certeza que vocês já viram, que é o do Igor, um grande amigo, um grande irmão, que é o Igor Coelho, lá do Flow Podcast, o Igor 3K. O Igor fez o primeiro transplante com a gente. Eu lembro que foi bem incômodo pra ele, ele sempre muito agitado. Mas no segundo, que ele fez dois implantes, transplante capilar com a gente, exatamente pra aumentar a densidade. No segundo, pra ele já foi mais tranquilo. O Igor fez ali um pouco de cabelo, um pouco de barba. Conclusão, quem ver o Igor hoje não imagina que ele tava ficando realmente carequíssimo. E eu tenho certeza que a autoestima do Igor hoje em dia tá lá em cima, ele tá super feliz, super satisfeito. Em quase todo o podcast, o Igor comenta sobre a cabeleira, sobre a barba e dá uma olhada aí. O resultado ficou fantástico. Vamos de lado, do outro. Levanta a sobrancelha pra mim bem forte. Não tá pegando nada de muscula. É isso? É isso. Vamos lá pra cirurgia? Vamos. Botamos o cabelo pra caramba. Famos o dia inteiro lá, mas não tive nenhum problema pra me recuperar. Não senti dor. Não aconteceu nada, só foi bem legal. Foi bem tranquilo. O Stanley's Hair. Que quando você chegou aqui, tu olhou pra ele e falou assim, agora eu tô cabeludo também. Verdade, verdade. Quem fez o meu foi o Stanley, tá? Que é a maior rede de implante capilar da América Latina inteira, tá? Tem nas principais cidades do Brasil aí. Então assim, você só vai continuar calvo se você quiser. Porque assim, a rede Stanley's Hair, ela já tem um preço bem diferenciado, tá? Eu costumo comentar aqui que é metade do que me cobraram da primeira vez que eu fui me consultar. E ainda divide num montão de vezes. Dá pra você pagar isso aí de forma bem tranquila, tá? Então se você tá calvo aí, tá faltando aquele negócio aqui, ou a bundinha de macaco já tá aparecendo, ou sei lá, não tá tão denso quanto você gostaria e você quer ficar peludo que nem eu, é isso. Eu adoro esse resultado do Igor. Ficou realmente incrível. E incrível também. Ficou de outro grande amigo, um artista fantástico, maravilhoso, o Gui Albuquerque, o vocalista do Jeito Moleque, né? Que inclusive esses dias deu uma viralizada aí com ele cantando em inglês, né? Mas olha a cabeleira do Gui como ficou incrível. E o Guilherme, gente, tem uma história muito interessante que ele conta sempre, acho que que vocês já assistiram aqui conosco, o Guilherme chegou a usar prótese capilar. Lembra a antiga peruca? Pois é, o Guilherme já chegou a usar, vocês acreditam? Depois que encontrou, depois que conheceu a gente, fez o transplante capilar, cuida muito bem todos os meses da cabeleira, vai lá todos os meses fazer terapia capilar conosco, sempre tá falando comigo. E tem esse resultado digno, é um exemplo a ser seguido, o Gui do Jeito Moleque. Dá uma conferida aí. Já no primeiro contato com o palco do Jeito Moleque, se vocês pegarem as imagens, dá pra ver que eu já tenho uma certa calvície já avançada, porque é de família, no meu caso. Meu pai é calvo, meus tios são calvos ou carecas, então é uma coisa que já vem de família. E isso foi me incomodando, foi me incomodando muito, porque eu ia fazer programas de TV, aparecia, eu já não conseguia mais ficar muito tempo sem boné, e apesar da banda permitir isso, né, você usar boné, mas me incomodava muito. Então eu procurei não só por conta da banda, eu faria o transplante tranquilamente se eu não estivesse na mídia, se eu tivesse que trabalhar e tudo mais. Mas imagina você ficar dependente de boné, de chapéu, de algo do tipo, ou joga o cabelo pra cá, ou joga o cabelo pra lá. Então eu faria o transplante tranquilamente, sem estar trabalhando com o grupo, com a banda, com a mídia. E eu tomei essa decisão de, marquei tipo do dia pra noite mesmo. Marquei numa segunda-feira e fiz. Eu decidi, fui e fiz, a decisão. Foi a melhor coisa que eu fiz assim na minha vida, porque liberdade, autoestima, você tá bem com você mesmo, né, a gente não fala só de, ai, beleza, isso, aquilo, autoestima. Autoestima é tu, você acorda bem, você acorda feliz, você acorda querendo viver, porque o cabelo, o cabelo não só pro homem, pra mulher principalmente, é tudo ali, é só autoestima, é só beleza, é se olhar no espelho e se sentir bem. Eu vi o resultado final em um ano e meio. Um ano e meio foi o meu resultado final. Com acompanhamento, óbvio, da clínica, né, do doutor Stanley, e eu fiz, não é só o transplante, é isso que a galera tem que entender, você que tá vendo aí, não é só ir lá e fazer o transplante, ah, resolveu. Tem o acompanhamento, tem as vitaminas que você coloca, porque é uma região que tava morta, que não tinha cabelo. Então você vai, é, 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 vascularizar aquela região, esse cabelo vai nascer de novo, e pra esse cabelo nascer e fixar, ele tem que tá ali sendo cuidado. Então tem as vitaminas, tem alguns remédios que a, 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 a dermatopaz, a dermatologista passa pra gente, então tenha esse acompanhamento. É, dedique, é, esse tempo de tratamento a você, ao seu cabelo, é, que você vai ver que o resultado vem, e é um resultado que vai ficar aí pra sempre com você. Você vai ver na sua autoestima, no seu dia a dia, o que vai te fazer bem isso. Gente, esse exemplo do Gui, do jeito moleque, é incrível, não é? Um baita exemplo, e ele é muito disciplinado, todos os meses fazendo terapia capilar, eu acho o máximo isso. Felipe Prior, Fernando Zó, Flay Slane, Gui Napolitano, Marcelo Bimbi, Monarque, Nicole Baus, Rogério Vilela, Mayari Maraíza, enfim. Esses são alguns nomes de artistas, de famosos, que passaram conosco pela clínica. Viu só? Tem muita coisa que dá pra fazer com relação a calvície, a queda de cabelo. O transplante capilar, o tratamento intensivo. O importante é que tudo isso pode melhorar, com certeza, a autoestima e a vida das pessoas. Gente, quero fazer um resumão pra vocês sobre alopécias. São mais de 20 tipos, e normalmente a gente fala assim, pra diferenciar, tem as cicatriciais e as não cicatriciais. Uma deixa cicatriz e a outra não. Quem é mais frequente, Stanley, me perguntam sempre. É alopécia androgenética? E aí, claro que tem a manifestação no homem e na mulher. O padrão é diferente. O homem, ele começa a ficar com mais entradas, ou a coroa começa a aparecer, e nas mulheres parece que o cabelo vai desaparecendo inteiro. A gente diz difuso. Existem várias outras alopécias não cicatriciais. A mais frequente é a androgenética. Mas tem, por exemplo, a tricotilomania, aquele pessoal que acaba comendo o cabelo, puxando o cabelinho ali. Existe alopécia por tração, de tanto puxar o cabelo pra trás, vai caindo o cabelo. Tem várias outras não cicatriciais. E principalmente uma que deixa a gente sempre com a pulga atrás da orelha, que é a alopécia areata. E a própria alopécia areata tem várias formas de aparecer. Às vezes pode cair, inclusive, todo o cabelo, todos os pelos da sobrancelha e até os cíneos. Viu só quantas coisas boas você aprende aqui no Dr. Hair? Agora eu quero falar com você que pensa em fazer um transplante capilar, mas tem medo de sentir dor. Todo procedimento na Stamizer é feito por cirurgiões altamente especializadas e treinadas pra que isso não aconteça. Eu tenho certeza que a maior dor que você pode sentir é a de conviver com a calvície. sofrendo piadas de mau gosto, apelidos e sem confiança no seu dia a dia. Quer pôr um ponto final na maior dor que você sente? Escandeia o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e agende uma avaliação gratuita agora mesmo. Lembrando que só na Stamizer você consegue parcelar o seu transplante capilar em até 21 vezes. Eu sei que você não vai perder essa chance, não é? Doutor, estou grávida e com muita queda de cabelo. O que eu faço e depois vai piorar? Muito importante que isso seja dito com o obstetra, com o seu médico, com a sua médica, para que exista um polivitamínico ideal pra esse período da gestação. Então, sempre, mulheres grávidas, a gente tem um cuidado redobrado, tá? Agora, depois do parto, vem um período do efluvio gravídico. Quer dizer, o cabelo cai bastante ali no terceiro, quarto mês. Isso acontece. Tem muita frequência, é de certa forma normal, mas tem que ter tratamento. Tem que ter acompanhamento médico. Porque o cabelo pode não voltar a ser o que era antes. Principalmente se ao longo da gravidez já estava caindo bastante cabelo. Então, minha dica de sempre, gente, procura teu médico de confiança, procura o especialista com quem você está tratando e comenta sobre isso. Pra que seja feito um tratamento de resgate. E nesse período de quatro meses aí depois da gravidez, que o cabelo vai cair bastante, que seja feito um tratamento específico pra esse efluvio gravídico. Que tem tudo a ver com o teu período de pós-parto, tá bom? Mas, não abandona não. Vai procurar tratamento que tem jeito sim. Doutor Herr, tem alguma relação entre a calvície e o problema da tireoide? Eu falo muito sobre o metabolismo. Inclusive, eu fiz um mestrado em nutrição e metabolismo humano, lá atrás, em 2006, 2008, lá na Espanha, lá na Europa. Tem tudo a ver. A tireoide, ela é uma grande responsável, ela é como um maestro na sinfonia do organismo. Ela é muito responsável por vários processos, por várias funções e, inclusive, pelo metabolismo. Então, quando nós temos alguma alteração hormonal e que está afetando a tireoide, o nosso metabolismo também pode ficar prejudicado. Ele pode ficar mais lento, ele pode ficar mais alto, né? Ele pode alterar tanto pra cima quanto pra baixo. E isso, com certeza, vai prejudicar a saúde capilar. Então, lógico e evidente que a gente precisa tanto tratar a tireoide, equilibrar esses hormônios, quanto ficar de olho em toda parte de pele, cabelo, unhas, no caso de um hipotireoidismo, tireoide funcionando baixinho, ou de um hipertireoidismo, a tireoide funcionando demais. E aí, lógico, é legal, o certo é procurar um médico endocrinologista. E fique por aí. Daqui a pouco tem mais o Dr. Hair. Estamos de volta. E saiba um pouco mais sobre o transplante capilar. Dr. Hair, tomar muito sol na cabeça, pode fazer o meu cabelo cair? Interessantíssima essa pergunta. Muito sol na cabeça, lógico que a gente já sabe que muito sol não é legal, existe um risco maior de câncer de pele, inclusive pro couro cabeludo também, tá, gente? Agora, o que pode acontecer com muito sol na cabeça, não é o cabelo cair, não é bem assim. Pode aumentar a oleosidade no couro cabeludo, e é essa oleosidade que é um grande vilão pra alopecia, pra calvície. Então, proteja-se do sol com protetores químicos e físicos, e principalmente, a gente fala seborregulação, controlar a oleosidade do couro cabeludo, e sempre evitar o sol. Muita gente tem dúvida de como acontece um transplante capilar, mas eu vou explicar agora pra você. Tudo começa um dia antes da cirurgia. O paciente vai à nossa clínica um dia antes, pra poder raspar a cabeça, e no caso das mulheres, depois eu vou mostrar pra vocês, é raspar só a área doadora, não precisa raspar a cabeça toda. Depois eu vou explicar isso com mais detalhe ao longo do programa. Depois de raspar a cabeça inteira, nós vamos marcar como será feita essa cirurgia. A gente chama de marcação cirúrgica. O paciente volta pra casa, dorme, e no outro dia de manhã, ele vem pra clínica ou pro nosso hospital, dependendo dessa unidade de onde esteja. vai ficar com a gente entre 8 a 12 horas. Mas volta pra casa no mesmo dia. O início da cirurgia, com anestesia local, ou com sedação, dependendo do caso, é muito tranquilo. Dura aproximadamente umas 3 horas, é quando nós vamos tirar todos os folículos da área doadora. Pode ser essa parte aqui do lado, que a gente chama de têmpora, pode ser essa parte aqui de trás, da nuca, que a gente chama de região ocipital. Depois de retirados os folículos daí, os fios de cabelo, nós vamos colocar na área que precisa. O mais frequente, é essa parte aqui da frente, que nós chamamos de terço anterior. Mas tem muita gente que fica calvo só na coroa, só no vértex. dependendo da área receptora, nós vamos preparar essa área pra receber, por isso se chama receptora, esses folículos, esses fios de cabelo. Essa segunda parte, ela vai demorar entre 3, 4, às vezes até 5 horas. E depois de terminado, essas 8, 10, 12 horas de cirurgia, o paciente volta pra casa no mesmo dia com um curativo na cabeça. Ou até na região do rosto, quando o transplante é de barba ou até de sobrancelha. Depois disso, voltou pra casa, vai dormir a primeira noite com a medicação já toda correta, feita por um dos nossos cirurgiões, sem grandes queixas de dor, de incômodo. Depois de 3 dias, ele volta na clínica ou no nosso hospital pra retirar o curativo. E depois desse curativo retirado, dentro de 7, 10, no máximo 15 dias, o período de cicatrização vai ter terminado e vai poder levar uma vida completamente normal. E lógico, com o nosso acompanhamento ao longo de 18 meses. E com isso, com certeza absoluta, conseguir o máximo resultado. E aí? Ainda ficou alguma dúvida? Muito bem, gente. Olha só, hoje eu estou aqui com o doutor Guilherme e quero que o doutor Guilherme fale pra vocês um pouco sobre a experiência dele. Querido, muito bem-vindo. Muito prazer, doutor Stanner. Eu quero que você conte pra gente como é que foi toda essa experiência do transplante capilar. Começando como era antes. E aí eu quero quem tá assistindo a gente, quem tá acompanhando, veja como era o Guilherme antes do transplante capilar e que ele me conte como é que era a experiência pessoal, como é que era com a família, como é que era essa vivência, esse estigma da calvície. Ok. Antes, né, de fazer o implante, eu era o tio careca para os sobrinhos, né, para os amigos do tio Chico. Da família Adams? É. Sério? É. Aí era um ponto de referência àquele senhor careca. Aquele careca ali. Aquele careca. Então, e isso mexia muito com a autoestima, né? E fui pesquisar. Falei, eu não quero mais ser um ponto de referência como um tiozinho, como o tio careca, né? E fui pesquisar bastante e vários amigos que fizeram com o Dr. Stanley. Ah, que legal. Me indicaram e falaram, vai no melhor. Que show, que bacana. Tem que fazer, vai no melhor. Que legal. E ali eu fui pesquisar, como todo advogado é bem curioso, né? E criterioso. E criterioso, eu falei, vou procurar o melhor. Legal. E achei o Dr. Stanley. Que bacana. Para a minha felicidade, para a minha autoestima hoje. Que legal. E eu quero saber exatamente sobre isso. A felicidade, a autoestima, a segurança, principalmente, não só a parte pessoal, quanto a parte profissional. O que mudou com relação a isso, Guilherme? Tudo. Sério? Tudo, mudou tudo. Mudou tudo. Na família? Tudo. A esposa, que eu acabei de conhecer. Sim, mudou tudo. Que legal, que bacana. A minha esposa até relembrou, agora que eu me olhava no espelho e falava, nossa, eu estou ficando velho. Nossa, olha como que eu estou acabado. Porque eu só tinha a lateral grisalha. Certo. Só tinha aquela lateral grisalha, era o vovozinho. E hoje eu me sinto, sou avô. Parabéns, que legal, que legal, parabéns. Mas eu me sinto muito mais novo. Rejuvenesceu, acho que 20 anos. Que bacana. Eu tenho certeza que é super novo. Você é novo, meu amigo, viu? Agora que a autoestima mudou, eu vejo pelo brilho do seu olhar, pelo sorrisão. É isso aí. Agora eu quero que você me conte o seguinte, e no restante, como é que foi? na parte profissional. Mudou, por exemplo, na hora de fazer uma defesa, de falar com o cliente, o trato com as pessoas, mudou muito? Muito, porque nós refletimos para o nosso cliente, né, se você se cuida, o cliente fala, se o advogado não se cuida, não cuida da aparência, vai cuidar do meu processo? Ele não cuida dele, ele vai cuidar de mim? Isso. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Que legal. E eu estava muito incomodado. Que bacana. Estava muito incomodado, e hoje eu me sinto mais seguro. Que legal. E mais feliz. Quando foi que começou a afetar? Porque fala assim, parece que já faz muito tempo, né? Eu sei que faz pouco tempo do transplante. Mas quando que você começou a perceber baixar a autoestima por causa da calvície? Bom, vamos lá. Eu comecei a perder o cabelo aos 28 anos. Sabe, quando vai caindo, vai ficando ralinho. Aí você disfarça, joga um pouquinho para o lado, né? Passa o pozinho. Eu já ia falar, usa um pozinho. Usa o pozinho mágico, mas nada resolve. Nada resolve. Porque não é uma coisa permanente que nem o implante. Claro. É algo temporário. Lavou a cabeça, voltou a ficar careca. Exato. E aí, aos 28 anos, foi caindo, foi caindo. Quando eu entrei na fase aí, 35, 38 anos, eu fiquei muito calvo. Vocês podem acompanhar nas fotos aí, vocês vão ver como que eu estava calvo. Carecaço. Careca. E isso me preocupou muito. E eu fiquei numa fase tão, se o senhor me permite, tão, falar agora desse assunto, né? Eu estava tão calvo que a área doadora não era suficiente para fazer tudo. Caramba. E isso foi pela demora. Pela demora. Demorou muito. O caso foi ficando pior. Foi ficando pior. Isso é importante. Porque a pessoa, quando ele vai começando a ficar calvo, quanto mais rápido fizer, é melhor por causa da área doadora. Exatamente. E tudo isso foi explicado lá na Stanley. Legal. Tudo me explicaram. Que inclusive, a parte ali da bundinha de macaco que o pessoal gosta de falar, eu não entendo muito bem porquê, mas o pessoal fala. A coroa que a gente fala, né? O vértex. É isso. Inclusive lá não foi implantado, mas com tratamento, você estava me dizendo que resolveu. Só com a terapia, né? As aplicações, a terapia, que é um diferencial da clínica também. Exato. Quando eu fui procurar, nenhuma clínica te oferece. Não, mas tem que ter. Tem que ter. O pós. O pós eles não te oferecem. E olha que informação bacana que o Guilherme está trazendo para a gente. essa parte da coroa que estava ruim, só com terapia resolveu. E não tenho falha nenhuma. Gente, e olha só que coisa interessante. O Guilherme fez a cirurgia no terço anterior, no terço médio, não no posterior, não no vértex, na coroa. Coroa foi só tratamento, né? Coroa só tratamento. Mostra para quem está em casa como é que está. Olha aqui, olha só. Fechadíssimo, hein? Não tem falha nenhuma. Que legal. Nenhuma. Que legal. Foi só com tratamento. Por quê? Seis meses. Eu não tinha área doadora, porque eu demorei. Demorou. Eu demorei para procurar o tratamento, não procurei logo quando eu fui ficando calvo, então não tinha área doadora, falou, não tem como colocar. Vamos tratar. Vamos tratar. E aí deu certo. nasceu tudo. E o que é aquela história que estava me contando do cabelo branco, do cabelo preto? Como é que é a história? Olha... Essa é boa. Conta para quem está em casa. É muito interessante. Por quê? O meu cabelo sempre foi branco. Desde menino. Sempre cabelo branco. O meu anda meio branco também. É. O barro, o cabelo. Só que onde implantou, veio tudo pretinho o cabelo. Exato. Veio tudo pretinho. Olha que coisa interessante. E muitas vezes, essa resposta da área dominante, tipo, tirou de onde estava preto, fica preto. Tirou de onde estava branco, fica branco. O aspecto, por exemplo, do pelo da barba, que a gente... Às vezes a gente usa barba, usa tórax, usa abdome, para pegar o pelo e colocar lá na cabeça. Continua mantendo o jeitão que era antes. E isso aí é uma dúvida que sempre aparece, viu, Guilherme? Legal. E ficou muito bom, né? Pode perceber. Natural, bacana, bonito, um resultado positivo, como tem que ser. E ainda são 18 meses. Fez o quê? 6 meses? 6 meses do meu implante. Ainda tem outros 12 meses de terapia. Exato. E olha só, falando nisso, tem 6 meses só que fez a cirurgia e já está desse jeitão bacana. Eu já estou com topete, olha só. Olha que legal. Imagina que o resultado fica bom mesmo, gente, vocês que estão acompanhando a gente, a partir do 12º mês. Então, do jeito que o doutor Guilherme está aqui, ainda vai ficar melhor. E do 12º mês até o 18º é que chega no momento máximo. Por isso que a gente continua acompanhando e estimulando, Guilherme. Tem ciência na história, viu? Isso aí. E foi o grande diferencial da Stanley foi a sessão de terapia que oferece. Que ninguém oferece. Eles fazem o implante e te mandam embora. O acompanhamento médico. O acompanhamento. O acompanhamento com a equipe. Exatamente. Eu posso ir embora, gente. Porque o doutor Guilherme já sabe explicar tudo. Já pode fazer a propaganda para a gente de manhã e tarde e noite. Eu falo, eu falo no meu Instagram que eu faço propaganda para o Stanley gratuitamente. Que legal, meu amigo. Eu faço, porque o que é bom, a gente tem que passar para frente. Gente, a gente não pode reter para nós. Guilherme, eu já estou sabendo que nós vamos cuidar da família toda. Toda a família. Eu já estou sabendo. Isso mesmo. Eu já escutei ele. Toda a família. Muito bem, que coisa boa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa pessoa maravilhosa que é o doutor Guilherme. Esse exemplaço de profissional, de paciente. Essa disciplina, esse cuidado que ele falou. Todos nós temos que ter com tudo que nós fazemos sempre. E foi um prazer ter você aqui, meu amigo. Que exemplo bacana você deu para quem está em casa. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Eu tenho que te agradecer. Que legal, que bacana. Por toda a sua equipe maravilhosa que nos atende lá. E hoje eu posso afirmar. Hoje eu sou mais feliz por causa desse camarada aqui. Que legal. Pô, fico até emocionado, meu amigo. Eu é que agradeço, viu? Obrigado. Grande abraço e eu espero que vocês tenham gostado. E vem para Stanley. Olha, e vem para Stanley. Gostei. Doutor Herr fica por aqui. Tem alguma dúvida ou sugestão? Fala com a gente no Instagram. Você me encontra por lá no O arroba Stanley Bittar com dois t's. E na próxima semana o programa volta. Com novas histórias inspiradoras De gente que melhorou a imagem e a autoestima.